Olá pessoal, agora é as minhas compras, agora é as minhas compras, estou fazendo já fiz da minha irmã, as minhas compras, essas são as minhas compras, já fiz um monte de coisa em casa, já fiz um monte de coisa, fiz um monte de coisa, relaxa, bastante coisa. Tá. E aqui o Mercadão, aqui o Sacadão. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.